Mamãe, neste dia tão lindo, de coração quero te agradecer Pelo carinho que tu me criastes e me amparastes até eu crescer Que Deus te abençoe, mãezinha, dando paz e proteção E o seu constante amparo, este é o desejo do meu coração Quantas vezes no silêncio da noite, tu oravas pedindo ao Senhor Ampara, Senhor, o meu filho pela sua graça e o teu grande amor Te agradeço, mãezinha querida, por tudo que fizestes por mim Deus te deu muitos anos de vida e na eternidade um doce por vir Que Deus te abençoe, mãezinha, dando paz e proteção E o seu constante amparo, este é o desejo do meu coração Amém 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 Meus parabéns pelo seu aniversário São os votos que lhe faço neste dia Que esta data se repita muito todo Seja o Senhor para sempre o seu guiar Venha a misericórdia do Senhor Te seguirão durante todo o teu viver Seja sobre ti a sua graça Nos outros anos que virão tu possas ver Já muitas bênçãos tu pudestes contemplar Durante estes anos que já se passou Ainda muitas bênçãos tu irás passar Pois o Senhor é o mesmo não mudou Que a misericórdia do Senhor Se seguirão durante todo o teu viver Seja sobre ti a tua graça E os outros anos que virão tu possas ver Se nessa noite o Senhor Jesus votar O outro ano com certeza não vai ser Já nunca mais teus anos vão se acabar E eternamente com Jesus irás viver Que a misericórdia do Senhor Se seguirão durante todo o teu viver Seja sobre ti a tua graça E os outros anos que virão tu possas ver O caminho para o céu é subindo Subindo pra cidade de Sião Mas pra chegar na cidade de Sião Precisa ter as asas da humilhação Mas o nosso alvo, meus irmãos, é subir Mas para subirmos precisamos deser Sempre descendo para os pés de Jesus É assim que subiremos pra cidade de Luz Quando descemos para os pés de Cristo Sempre procurando diminuir As nossas súplicas para os teus nobres Redorceu as bênçãos, começam a cair Mas o nosso alvo, meus irmãos, é subir Mas para subirmos precisamos deser Sempre descendo para os pés de Jesus É assim que subiremos pra cidade de Luz Quando Zaqueu viu que Jesus passava A uma figueira subiu para ouvir Mas para conhecer quem era Jesus E o alto da figueira teve que deser Mas o nosso alvo, meus irmãos, é subir Mas para subirmos precisamos deser Sempre descendo para os pés de Jesus É assim que subiremos pra cidade de Luz Foi lá na cruz que Jesus foi gravado E o madeiro, seu sangue, seu sangue, ele perdeu Para salvarmos Para salvarmos do mundo de pecado Desprezedores, seus pés de Jesus Desprezedores, ele padeceu As suas mãos, seus pés foram pregados Juriado foi meu salvador Como um cordeiro permaneceu calado Para mostrar, ó quanto nos amou Em sua cabeça, a coroa desvinhou E em seu lado, a lança transpassou Naquela hora de grande sofrimento Perdão ao Pai, por mais ele roubou Jesus morreu, mas foi ressuscitado Viu ao céu, da terra se ausentou Vencendo a morte, ó o mundo e o pecado Viu ao Pai, por mais ele roubou Viu ao Pai, por mais ele roubou Viu ao Pai 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL